chamou os que ele quis para que ficasse com ele. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, segundo São Marcos, nós meditamos e contemplamos a escolha de Jesus, dos seus discípulos. O Evangelho começa dizendo que Jesus subiu, subiu a montanha, Jesus estava em oração. Todas as vezes que Jesus precisava tomar uma decisão, fazer uma escolha, ele se encontrava em oração, em diálogo com o Pai. E aqui Jesus escolhe quem ele quis. O chamado, meus irmãos e minhas irmãs, é sempre um mistério. Nós não conseguimos explicar o chamado que o Senhor nos faz. Se olharmos com os olhos humanos, esta lista dos apóstolos de Jesus tem de tudo. Gente boas, gente que não são tão boas. Então, aqui tem gentes que são encrenqueiras, políticas, gente tímida, gente também traidor, que vai trair Jesus. Pedro, que negou Jesus. Pessoas com temperamentos, muitos difíceis. Se formos olhar com os olhos humanos, Jesus não chamaria nenhum deles. Nenhum. Mas o chamado é sempre uma eleição, o chamado é sempre uma escolha. Às vezes nós olhamos e ficamos pensando com os olhos humanos. Mas por que Jesus chamou fulano? Mas por que Jesus chamou cicano? Jesus chamou porque ele quis. O evangelho é bem claro aqui. Chamou os que ele quis. Ele não chamou porque eles eram bons, porque eles eram maravilhosos, perfeitos. Chamou porque o Senhor fez uma eleição, uma escolha. E ele quis contar com esses dozes para que ficasse com ele, para enviá-los. Enviá-los a pregar com autoridade. A autoridade que vem de Deus. A autoridade que vem do Pai. Para expulsar os demônios. Quem expulsa os demônios é Deus. Somente Deus. Através de nós, que somos os seus apóstolos discípulos, nós a expulsamos na autoridade que vem de Deus. Sem essa autoridade nós não conseguimos agir. Nós não conseguimos expulsar. Sem essa autoridade nós não conseguimos pregar o evangelho. Se torna inútil pregar o evangelho sem autoridade que vem de Deus. A autoridade vem dele. A autoridade vem do alto, do Pai. É dele que nós recebemos. E aqui o evangelho mencionou a lista. A lista dos apóstolos. Depois entra São Paulo. São Paulo que não está aqui. Ele entra depois. Nós vamos celebrar na próxima semana esse apóstolo que entrou depois. Esse apóstolo que falou Ai de mim se não anunciar. Ai de mim se não pregar o evangelho. A missão dos apóstolos. A nossa missão é essa. Anunciar Cristo. Anunciar nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos chama nas suas diferenças. Que chama cada um de nós. Com os nossos temperamentos. Deste evangelho, meus irmãos. E minhas irmãs, nós precisamos tirar uma lição para a nossa meditação nesta manhã. Para nós guardarmos hoje. Deus, ele chama quem ele quer. Quem ele escolhe. Que nós possamos nesta manhã refletir essa palavra. Meditar. Deus chama quem ele quer. Ele escolhe os seus escolhidos. Por graça. Por misericórdia. Por isso, peçamos hoje nesta manhã. Nós que estamos celebrando. Esta virgem que deu a sua vida. Santa Inês. Com apenas 16 anos. E Santa Inês. No grego significa. Pura. Casta. Peçamos a intercessão desta mulher. Que é símbolo de castidade. De pureza. De martírio. Que deu a sua vida. O Senhor também o chamou. Na sua juventude. Na sua adolescência. Ela se fez casta. Se fez pobre. Obediente. Quis somente amar a Deus. Dando a sua vida. Nenhum homem conseguiu colocar as mãos no seu corpo. Ela morreu no martírio. Dando a sua vida. Mas não renegou Cristo. E foi fiel. Sempre. Ao chamado que o Senhor o fez. Ela fez um voto. De se manter pura. De se manter casta. Por isso, peçamos a esta mulher. A pureza nos nossos olhos. No nosso olhar. A castidade. Que muitas vezes é rompida no nosso coração. Pelas tentações do mundo. Pela preguiça. Pela vaidade. Peçamos a intercessão de Santa Inês. Que ela possa rogar por nós. Santa Inês. O que o Senhor era.